São dois homens, são dois homens, um tá de jaqueta de couro preta, o outro tá com uma camiseta da cor escura, vermelho escuro, esses dois rapazes, eles estão em cima de uma moto, eles estão procurando, uma pessoa da tua casa viu, estão procurando para tirar satisfação, estão procurando para, meu Deus é muito forte, me ajuda a falar isso Senhor, para resolver uma pendência, por um dia desses, alguém de dentro da tua casa saiu, não sei se foi para a noitada, o que foi que aconteceu, que acabou se envolvendo com esses dois rapazes e os rapazes estão atrás dele agora, só que esse vídeo parando na tua faiu, eu estou todinho arrepiado se você está sentindo Deus falar contigo, esse vídeo parando na tua faiu, na data de hoje, dia 10 de abril de 2024, uma quarta-feira, não é por um acaso, esse vídeo parando na tua mão uma hora dessa, não é por um acaso, e você desprezar esse vídeo aqui, alguém que você ama, pode chorar, e chorar muito, então antes de qualquer coisa, eu vou te entregar tudo aqui agora, se você quiser receber uma oração profética, a oração de livramento, porque a Bíblia diz no livro do profeta Amós, que Deus certamente não fará nada sem antes revelar os profetas, Deus já está avisando, porque quando Deus avisa, Deus está fechando a cova, coloca o seu nome aqui, o nome de todo mundo que mora na tua casa, que nós vamos estar orando ao final desse vídeo, aproveita, clica aqui no coraçãozinho, para fortalecer minha página abaixo, você pode ajudar o meu ministério com uma estrela, tem uma moto, e nessa moto eu vejo dois homens, o que está no piloto, o que está no guidão dessa moto, ele tem uma jaqueta de couro, cor preta, o de trás, o passageiro, o garupa, ele tem uma camiseta manga longa, camiseta manga longa, malha fina, vejo corvinho, bordô escuro, esses dois rapazes, eles estão na intenção de prejudicar alguém que você ama, só que caiu por terra agora, porque enquanto eu falo, o Senhor, ele está indo na frente, a palavra do Senhor diz, em Salmo 91, que Deus dá ordem ao anjo, ou aos anjos ao nosso respeito, a palavra do Senhor diz em Salmos também, que o Senhor nos livra, de tropeçarmos com nosso pé em pedra, o salmista diz também que, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, vigia o sinto anel, o guarda, o Senhor está mandando eu te dizer, eu estou dando um grande livramento para alguém que você ama agora, eu estou escondendo ele dos adversários dele, diz o Senhor, toma posse, E aí E aí E aí